O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor Se eu tô na vaquejada, é minha batisteira Se eu tô lá em casa, ela é minha companheira Ela está comigo, aonde eu estiver Ela é vaqueira, top, ela é minha mulher Se tem gado na pista, passe o rap pra mim E a gente só escuta o louco, tô dizendo assim Valeu, boi! O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor Se eu tô na vaquejada, é minha batisteira Se eu tô lá em casa, ela é minha companheira Ela está comigo, aonde eu estiver Ela é vaqueira, top, ela é minha mulher Se tem gado na pista, passe o rap pra mim E a gente só escuta o louco, tô dizendo assim Valeu, boi! O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina Eu não sei viver sem o amor dessa menina Alô, são meu amigo Cícero dos Capacetes DJ Luciano Marangavinha DJ Marque Douglas DJ Emerson É nenenzão E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri